O Zéca, esse mapa aqui é o melhor, cara Não, base da vaca louca, avião e residência não tem mapa igual, cara É a verdade e não minto De que que você secavou? Secavou, de que que eu vou? Fala, Rafa Tá ficando apertado Que isso, Zéca? Tá ficando apertado Ô, meu Deus do céu, a gente é obrigado, né? Ah, tá, tá What the fuck Me desliga mesmo, arrombado É um palhaço, eu ia nessa aí e voltou da calma Parece que fez curso de comediante Próxima vez que eu estou me desligar, meu irmão Vou te estuprar Tá ficando É o Castiel então, sem maldade Porque eu não sou não Eu não É aqui embaixo É o Rafa, velho É só porque eu sou negro Só que eu vou estar perdendo tempo Esses caras, esses caras tudo racistas É por que, Zéca? Esses caras tudo racistas Tudo racistas só porque eu sou negro Logo a gente que gosta tanto de Pokémon Zubat Por isso que você gosta tanto de você mesmo, né? Zubat Ah, que foi o viado que entregou o trono Eu acho que eu... Ah, mano, é assim que eu não conheço Sai todo mundo na corrida Sai todo mundo na corrida E vem um e larga o deputado Quem vai fazer o ruído do macaco louco sou eu Quero ouvir falar que é Glazer, é a Twins Cima de mim, cima de mim Poxa Ai, diabo Em cima? Cobre, Rafa Vou plantar, vou plantar, vou plantar Cadê o defuse, mano? Rafa, cadê o defuse? Meu Deus, planta, planta Marca, 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 marca Desativamento de bomba iniciado Nossa, time Pô, mano, o maluco vai ficar atrás de mim Ah, não acredito que aqui tinha uma frost, mano Eu não acredito que ali tinha uma frost Não acredito Eu não acredito E detalhe, a frost também estava ali Último inimigo sobrevivente Nós joga ou não joga, cara? Eu não jogo, não Eu só fico aqui pra ser carregado Aonde você é carregado? Nossa, senhor Atrás do armário lá Eu dei dano no cara aqui, filhado Gostei Olha essa troca de tiro Gostei Que loucura foi essa, cara? Tá ficando apertado Que isso, Zeca? Tá ficando apertado? Aquela carga ali, acertei o carro O interessante é que ninguém me avisou Que o cara tinha explodido a porta do lado Dado a volta e estava defusando Ele estava defusando Eu encontrei o cara ali defusando Eu falei, what the fuck? What the fuck? What the fuck? O que que esse smoke está fazendo? Smoke imundo do caramba Ai, borracha Opa, eu sou o Hulk Pega a marmita aqui, rapaziada Pra ninguém ficar com fome, tá ligado? Porque é importante Todo mundo ficar de barriguinha cheia Gente, não se fecha essa porta aqui, gente, ó Tô ensinando pra vocês Ninguém te perguntou Ô, Rafa, qual a porta aqui não fecha? Essa aqui, ó Não era pra ele falar uma coisa Eu vou ficar aqui, ó Tá arrombado Esse RD vai abrir o pijão RD, pega spawn aqui, ó RD, pega spawn aqui, mano Pega aí, Zeca Eu tô de... Ah, vou fazer pistola Ninha Pessoal, tu tem reforço? Uhum Por que que não vem mais ninguém aqui, velho? Os caras estão tudo ali, RD, spawn agora é ali onde eu fiz agora Só que eu perdi aqui porque eu tô ali Se quiser marcar aqui, Zé Tem ninguém ali não, Zé Os caras spawnaram aqui, velho Só que já saiu, né, RD? Ah, demônio Deita Dei um aqui, ó Estão aí ainda? Tenho bem aqui Dois Um desceu lá embaixo Porta aqui embaixo, dá, ó Porta, porta, porta Oxe Calma, calma, calma Boa Vem mais, vem mais Calma que eu vou vir aqui pra trás da parede Beleza Porta, porta, porta Pode salvar, salva, 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 salva Tô marcando a porta, relaxa Bicho, que tipo de pele longa Nossa, o cara morreu aqui Aqui dá pra ir se for aqui, ó Daqui, 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 daqui Dá pra ir se for aqui É o Glaze? Glaze provavelmente ele é impelificado É Aqui, Glazeca, o cara tava ali, velho Ih, mano, eu saí correr Poxa, esse Zeca é um arrombado, velho O cara tá do lado dele, mano Parecia que a gente tava conversando um com o outro Consegue ver a escada daí, ô? Zé? Eu sei que tem um aqui Uhum Quer dizer, mais ou menos Nossa, essa bala na cara aí Dá pra ver Tá na escada? Ah, não Não, não Tá em cima Não, Zeca, não bota a cara, não Bota a cara, não Deve tá do lado de fora ainda Ih, ó, rei Tá bem ali, velho Que que porra é aquela ali? Pirineu Regressa, regressa, regressa É que eles tão no Alan House, cara Nossa, Zeca Sabe por que que cê não joga mais, Zeca? Porque cê faz umas cagadas, não adora, cara Olha isso Eu sou Tá fechado Apertado É isso aí que eu não aguento, ó Quando bate o autismo na hora da R6 Os caras tão morrendo e que é só ir Porra, os caras tão horrendo 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 mesmo E agora eu não morro Ah, não Eu não sei Ah, não Analfabito Analfabito, Zeca Peraí, tio Panda retornou Quem? Pã de merda Mas não é clã, Zeca É sim, GRP Ah, não vale nada esse clã Então você é homofóbico Homofóbico? Nós vamos encontrar a bomba Nossa, hoje o céu tá tão preto Seu racista What the fuck What the fuck, o que o ARD tá fazendo? Meses pau, meses pau Mas são muito burro Nossa, o cara tomou um dono fabuloso aqui, hein Cê viu? Tomou um choque Nossa, isso foi um choque Pensei que era um tiro Marca, porra Marca, marca o bagulho Desgraça, tô olhando aqui Ai meu cu, véi Nossa Que isso? Ai, Guilhão Tô sentindo cheio de um TK ali naquele time Aí, o que passa na cabeça da pessoa que fica com o drone parado lá fora? Cinco segundos pra inserção Alguém me explica? Não sei Ele tá aí cagando Ele tá parado Opa, tem carro O macaco louco Só bora Cuidado da mira aí, Zeca Tava caído já, né Zeca Tava caído já, né Não, derrubei Só que eu tô com dor de vida por causa dessa mira Olha a mira ali do lado Tá aberto Ai, porra Agente das forças inimigas Na mira, na mira, na mira, na mira Corre, corre lá, Glaice Corre lá, Glaice Vai, Glaice, pode ir, pode ir reto Pode ir reto Vira armários Vira armários Isso, isso, isso Boa Desativamento de bomba Boa, time Caraca, velho Não tem time melhor que esse, não Se tiver melhor que esse, eu desconheço Você morreu pra C4, Rafa? Não Ela errou Eu tentei acertar aquela C4 no ar Mas a C4 deu uma sarrada diferente E eu não consegui Porra, não Se a gente acabar com essa ranqueada com 10 minutos Eu vou ficar muito puto, cara Ah, para, cara Tá bom Ah, quem tá jogando demais sou eu mesmo Pode ir, meu parceiro Porque não é você que tá 5 barra 1 Mas eu tô ali, 2 barra 2 3 assistência Eu sou igual aquele jogador que só serve pra dar passo, entendeu? Defenda a localização das bombas Por que pegamos aqui em cima? O que é melhor? Oi? O que é que é melhor? Eu não acho não Vou fazer uma aqui Vai dar o que? É mesmo Eu vou botar o troço aqui, se eu quiser Não Corre aí, pessoal Não deixa eu escolher os lugares que eu quero colocar o troço Ai 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 10 segundos e contando É, Ludwins Repare-se 10 segundos Você deve ter que tirar os bombas Ativadas pelos inimigos Arrapa Arrapa Nossa, o RDV Pegar um spawn aqui O cara sabia que eu tava aqui Ô, Zeca Isso mesmo Vou atirar no C Vou atirar no C Ai, borracha, mano Agora tá me vendo Agora não tá mais Vou é sair daqui, Zeca Oxe, como assim só resta um? Começou agora Eles quitaram Ninguém sabe onde Ah, velho Deixa eu matar esse cara aí, mano Só pra me ficar ruim Onde é que eles estão, hein? Onde é que eles estão, hein? Olha, eu acho que esse cara nem existe mais Ele deu o rebolto pra falar Eu acho que ele deu o rage kit Se continuar nessa raiva, os inimigos te detectarão Veja onde atira Ah, não, RD, velho Ah, velho, eu não jogo mais com você, não, mano Preparando o sensor Eu não queria ficar negativo, cara Eu não queria ficar negativo Não, vai tomando o seu c***, mano Larga e desce Quando você estiver gravando também Eu vou te matar Ela ficou putão Foi mal, Zeca Eu não sabia que você estava gravando Não, 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 não Desculpa o c***, mano Vai tomando o seu c*** Agora toda partida que você estiver gravando Eu vou te atrapalhar Foi mal, Zeca Eu não sabia Não, foi mal o c***, mano Eu lembro se eu não estivesse gravando, mano Eu te mato quando você não está gravando Eu te mato Foi mal, Zeca Não, vai se f***, mano Guarda a viadagem aí, vocês dois Caralho, velho Onde é que está? Ninguém viu, velho Rastreando inimigos Caraca, mano Cadê esse cara? Ele está Ele acha que está na Disney Quer saber? Eu vou dar um rolé pelo mapa Já que eu matei o Zeca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora que eu que ele planta o bagulho Eu vou dar um rolé pelo mapa Achou? Achou? Olha lá, eu não entendi Eu atirei Olha, você viu onde eu atirei? Nem sei onde eu atirei, ó O burlão pulou Você viu? Zeca, isso tudo eu devo a você, Zeca Já é nóis, mano Tamo junto Eu sinto muito, cara Ficou puto Pela vez que você foi o melhor do time, velho To love again Transcrição e Legendas por Quintena Coelho